Chegou o cappuccino italiano clássico. Veja essa bela xícara, com bordas tonhadas, e uma píris, e uma colher pês, com formato de flor. Abre, doce, café, sinta-se à vontade por aqui. Vamos curtir essa delícia. Cappuccino italiano. Média luna fechada, suco de laranja. Veja essa bela xícara, com bordas tonhadas, e uma colher pês, com formato de flor. Abre, doce, café, sinta-se à vontade. Abre, doce, café, sinta-se à vontade. Abre, doce, café, sinta-se à vontade.